Seguinte, você quer aprender mais sobre tráfego pago e tráfego orgânico? Quais são as principais diferenças, mitos e verdades sobre esses dois tipos de tráfego pra você ter uma maior visibilidade e um maior alcance com seus clientes, não é? Ou clientes, amigos, seguidores, correto? Então você está no vídeo certo, não sai daí que eu vou te mostrar tudo passo a passo, bem detalhado das principais diferenças entre esses dois tipos de tráfego, orgânico e pago. Então vamos começar com o tráfego orgânico. O que podemos caracterizar como tráfego orgânico? Nada mais é do que pessoas entrando no link de pessoas. Por exemplo, você criou o seu Instagram, certo? O Instagram tem um site, você vai lá, pega o seu link e divulga o link do seu Instagram pro seu amiguinho. Toda essa etapa entre você ir lá, criar o seu Instagram, pegar o seu link, copiar, colar, enviar pro seu colega, pro seu colega entrar no link do seu Instagram e aí sim começar a te seguir, nós chamamos de tráfego orgânico. Ou seja, não há nenhum processo automatizado entre a pessoa que envia e a pessoa que recebe. Isso é basicamente o princípio do tráfego orgânico. Muitas pessoas acreditam que não dá pra conseguir seguidores, não dá pra crescer um canal no YouTube, sua conta no Instagram, TikTok e tudo mais, com tráfego orgânico. Isso é uma mentira, não é verdade. Se você se dedicar muito, você consegue ter uma boa visibilidade. A maioria das pessoas que nós conhecemos, você, eu, todo mundo que usa o Instagram, as pessoas do mais famoso a um cara que só tem um seguidor em Instagram e tudo mais, só tem um inscrito em YouTube e tudo mais, todos nós fazemos um mix de tráfego orgânico e podemos fazer também um tráfego pago. Não é só porque você vai usar um, isso te impede de usar o outro. Você pode conciliar esses dois e ter um mix, que é o que muitos dos artistas, muitas das pessoas famosas fazem. Quando eu digo um mix, eu não quero dizer que eles compram seguidores, não quero dizer que eles compram inscritos, tá? Eu quero dizer... Vocês vão entender mais pra frente. Eles usam o tráfego pago para aumentar a sua visibilidade. Tráfego pago não é compra de seguidores, não é compra de inscritos. É importante, muito importante, aliás, você saber disso, você ter isso na sua cabeça. Existe uma enorme diferença, existe uma discrepância tremenda entre compra de inscritos e tráfego pago. Então, nós já começamos a abordar o assunto do tráfego pago. Dando continuidade. O que é? Qual é a definição de tráfego pago? Vamos dar um exemplo aqui. Vai, é... O Joãozinho criou um Instagram tal, ok? Eu gosto de usar Instagram porque é um dos aplicativos mais usados de todo mundo. A maioria das pessoas, pelo menos, que assistem o YouTube conhece, ok? O Joãozinho criou um Instagram... Não sei. No primeiro vídeo do canal eu falei do bolo de pote, ok? O Joãozinho começou a vender bolo de pote. Ele criou um Instagram pra isso. A loja de bolos dele chama João Boulos, ok? Então, o que o João vai fazer pra divulgar a João Boulos? Ele vai entrar em contato com uma empresa e essa empresa oferece pra eles, pro João. Por exemplo, você quer ter quantas visitas na sua página? Você quer que quantas pessoas entrem na sua página pra conhecer, pra ver o seu produto? Ele fala, ah, eu quero mais ou menos duas mil pessoas na minha página. Então a empresa vai lá e fala pro João. Tá. Então eu vou fazer a divulgação da página João Boulos. Vai te custar por duas mil visitas, eu vou te cobrar 60 reais. E esses dois fecham, ok? E o que acontece? Acontece que assim que a empresa fecha com o João, ela já faz o anúncio e João começa a ter visitas na página João Boulos. Ele usa Instagram Business, então por isso ele consegue ver todos os dados de quantas pessoas acessaram, quando acessaram, quem é essa pessoa e quais os interesses dessa pessoa, ok? Então isso é basicamente um tráfego pago. Você pagou pra uma empresa ou pra alguém, pra essa empresa ou essa pessoa te gerar tráfego. Gerar tráfego na sua página, gerar, fazer com que pessoas peguem o seu link, acessem o seu link e conheçam o seu produto. Tráfego pago garante vendas? Não. Tráfego pago garante visibilidade? Não. Além de ter um tráfego pago, de contratar alguém pra fazer um tráfego pago, o ideal seria você ter um bom produto, ok? Mas quando eu digo produto, eu não quero dizer que tenha que ser um produto físico, tá? Você não precisa de um produto físico pra realizar uma venda. E qual é que é o maior benefício do tráfego pago? Aliás, os dois maiores benefícios, são dois. O primeiro é que maior alcance, ou seja, como eu usei o exemplo do João Boulos, a página dele, João Boulos. Ele pagou pra uma empresa 60 reais, pra 2 mil visitas na página dele, pra 2 mil cliques no link dele. Ou seja, 2 mil pessoas entraram, acessaram a página do João Boulos. E dessas 2 mil, a possibilidade dele converter alguma dessas pessoas, pra começarem a seguir a página do Instagram dele, é muito alta. Muito maior do que se ele fizesse o tráfego orgânico, se ele pegasse os links, enviasse de um pra um. Muita gente faz isso. Você provavelmente já deve ter recebido mensagem na sua DM do Instagram, de pessoas, Ah, eu faço uma página tal, eu faço colares, não sei o que. Me ajuda aí a expandir minha página, expandir meu negócio, não sei o que. Acessa meu Instagram, me segue lá e tudo mais. Isso pode ser chato algumas vezes, muitas pessoas consideram isso como spam. Então, a probabilidade de você converter essa pessoa diminui. Então, visto isso, deu pra perceber que a vantagem de um tráfego pago é enorme, é gigante, gigantesca. E o segundo ponto é que a pessoa que contratou o serviço tem a certeza de que o anúncio dela vai ser entregue pra pessoas que realmente tenham interesse no nicho. Se o João fez uma página de bolos, a página de João Bolos, ele quer divulgar a página João Bolos pra vender o quê? Pra vender bolo. Então, automaticamente, a pessoa ou a empresa que foi contratada pra fazer esse fluxo de tráfego pago, ela vai fazer, literalmente, um funil, um filtro. Ela vai filtrando e vai chegar no seu público-alvo específico. Eu vou deixar a imagem aqui, a fotinha aqui do filtro, pra exemplificar melhor. Mas é como se, dentre todas as pessoas, ele eliminasse, aos poucos, as que não têm interesse na área. Nesse caso, as que não têm interesse em comprar bolos, as que não pesquisam nada sobre bolos. É como se ele eliminasse todas essas pessoas e focasse e fizesse o anúncio e ir direto pra aquelas pessoas que têm a maior possibilidade de comprar o bolo do João. E é exatamente por isso que a possibilidade dele de converter uma dessas pessoas que foram conhecer a página dele pelo tráfego pago é extremamente, é muito maior do que no tráfego orgânico, onde você faz tudo manualmente, pessoa por pessoa, mensagem por mensagem e assim vai. E um bônus pra você que ficou até o final. Vamos desmistificar o porquê do WhatsApp, Facebook, Instagram, todas essas redes sociais, todos os serviços que você usa no celular, muitos deles são gratuitos. É justamente o tráfego pago que custeia esses serviços. Você não precisa pagar com dinheiro real, mas você está pagando com suas informações. Eles têm acesso a minhas informações, eles têm acesso a suas informações e nós estamos pagando esses aplicativos justamente com nossas informações. Porque o que eles fazem é vender anúncios, vender para a empresa, justamente o tráfego pago. Quando você está usando o seu Facebook ali, está rolando pra baixo, aqueles anúncios que você vê, os anúncios que aparecem, são justamente o que pagam a gratuidade dos seus serviços. Então eu espero que tenha dado pra entender a diferença entre tráfego orgânico e tráfego pago. Eu sei que foi muita informação condensada num curto período de tempo, mas você vai pegando mais o jeito, conforme nós vamos postando mais vídeos aqui no canal, nós vamos conversando mais, ok? Por favor, eu vou pedir que você se inscreva. Seu comentário é muito bem-vindo nesse vídeo. Sua crítica também, se você quer que eu melhore algo, melhor ambiente, iluminação. Então, Felipe Quiroto aqui. Obrigado e até a próxima.